Opa pessoal, boa tarde! Hoje eu vim trazer uma grande surpresa dos ovos que estavam chocando das galinhas GSP. Eu vou estar virando a câmera aqui para mostrar melhor para vocês. Aí pessoal, que coisa linda nasceu. Nasceu bastante amarelinho, sinal que vai ter pintinho mil flores, pintinho pintado. Saiu esse aqui que eu achei esse aqui incrível, olha que coisa linda pessoal. Nasceu com o peito branco e as costas meio negra com marrom. Nasceu esse marromzinho aqui também com amarela. Vão ficar umas cores bem bonita. Vou estar mostrando para vocês o pais deles também. Nasceu sete dos dezesseis que eu coloquei. Os restante gorô, devido a alta temperatura aqui na minha cidade, estava acima de 39. Aí veio gorar, mas todos estavam com embrião. Só no meio do caminho que eles veio a morrer. Aqui na chocadeira tem mais alguns, alguns, que é daqui a nove dias que vão nascer outros. Ainda faltam uns quinze dias que eu coloquei essa semana. E o que falta de quinze dias é de outra genética, de outro criatório que eu comprei para fazer um choque de sangue, para não ter sempre do mesmo parentesco. Olha esse aqui que coisa linda. 100% GSB. Já estão todos espertos. Nasceu de ontem para hoje. Estão até me beliscando já. O mais bonitinho que eu achei foi esse. Vai ser meu xodó. Olha aí pessoal. Ele já está pulando aqui, já está me beliscando. Botei uma quirelinha ali até chegar a ração pré-inicial deles, que eu comprei pela internet, que aqui na minha cidade não tem. Tem só concentrado. Eu não gosto muito de dar concentrado misturado. Gosto de comprar a ração já feita. Para amanhã já está chegando, eu já vou começar a fornecer a raçãozinha correta. Mas está aí pessoal. tem aquele que está dormindo. E agora eu vou mostrar aos pais. E aí E aí E aí E aí E aí